E o TVZ Orgulho desembarcou aqui agora numa festa junina, mulher? Ô, Glória! Ô, mãe! Ô, delícia! E aqui, eu vou tentar explicar pra você essa dinâmica, que eu também tô tentando entender. Faz tempo, é mesmo, nós estamos... Mas vem cá, antes de te explicar a dinâmica, eu queria saber o que veio primeiro na sua vida, se foi a festa junina ou o sertanejo. Sertanejo. Assim, sertanejo porque lá em casa a gente sempre ouviu de tudo, assim, né? E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu me ouvi, assim, que eu ouvi de sertanejo foi Leandro e Leonardo. Eu ouvi bastante, quando eu era bem criancinha, que foi uma coisa que me marcou muito. E a festa junina vem logo depois, que é que a gente, criancinha, começa a dançar na escola e tudo mais. Então veio mais ou menos na mesma época, assim, mas antes do sertanejo. Eu tenho mais lembrança disso. Bom, demais. E aí, então, agora aqui, não sei se você sabe, mas eu também sou meio agarrada na sua frente. Eu tenho uns pezinhos ali, né? Você tem, né? Tem umas musiquinhas ali que eu dou uma brincada. Cara, pois é. Não é? É, eu tô ligada. Mas isso vem muito do meu avô. Eu sempre tive essa referência dentro de casa. Então meu avô, ele sempre colocou o rádio de som ali no pendrive e tocava. Do bate azul pra baixo, sabe? Turique e tinoco. E aí vai, eu sempre ouvi com ele. Então eu queria aproveitar aqui que a gente tem uma barraca do beijo, melhor, do beijinho. Pode comer, tá? Você sabe que eu tô guardando pra Marcela, né? Você vai guardar, você vai dar o beijinho pra Marcela. Eu vou dar o beijinho pra Marcela. Eu tô de prova... Tá bom, Marcela, eu vou comer as paçoca, tá? Eu não tô comendo doce. Eu fiz um propósito com Deus. Porque quando eu faço promessa só comigo mesmo, eu quebro. Aí com Deus eu tenho um pouco mais de respeito, realmente. Aí agora tá dando certo. Porque eu tenho um beijo decepcional, moço. Não, não vamos mexer com ele não. É, aí eu não tô comendo doce. Se eu for comer, você me dá um tapa na minha mão. Mas é o seguinte, aqui embaixo desses beijinhos tem umas músicas. Tá. A gente não sabe o que é. Uhum. É sorteado. E aí tem que ver quem sabe cantar, quem não sabe cantar. Não é a minha competição, tá? Tá. Calma. Tá. Se for, eu vou ficar muito triste, porque eu tenho quase certeza que você vai ganhar. Tá. Não, tudo bem, vai. Então bora lá, bora lá. Pode começar a produção? Então bora, bora lá. Vai. Vai, começa com você. Você tá aqui, você é a dona do negócio. Pode ir pra frente. Vai lá, minha filha. Pega o microfone aí. Eu vou começar então, vai. Vai. Vamos lá. Ah, pelo amor de Deus, eu preciso doce aqui pra cantar que é muito alta. Ah, eu sei, eu sei. Estranho da Marília Mendonça. Uma das músicas mais sofridas da Faça da Terra. Estranho. Você me beija em minha boca estranha. O seu carinho parece que arranha. O seu abraço é tão solto, não consegue me prender. Onde eu desconheci você. Onde eu desconheci você. Até quem não tá sofrendo, sofre, meus amigos. Essa é pesada. É a sua vez agora, gata. Guardou pra Marcela o beijinho? Não, é linda. A hora que acabar eu vou catar tudo, vou levar pra ela, pra ver a rainha, mas precisa. Vou pegar um copinho pra te dar, depois tá? Sai com medo, na volta pra casa. Vamos lá. Nosso quadro. Eu vou precisar de você agora. Ah. Olha na castela. A gente vai se ajudando, amiga. Onde eu guardo? Ah, vai. E agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado. A filha boiadeira, essa parte eu não sei. Existe na minha cabeça. Essa música, na verdade, ela vira um trap depois, não sei se você sabe. Ah, é, né? Alguém sabe que eu sou. Eu tô com a letra na minha filha, não consigo ler, irmãos. Tem base um negócio desse? Vai lá, tô vendo. Ah, vai, minha vez. Pega uma aí que eu sei, por favor. Tá. Essa você vai saber, porque ela... É impossível não saber essa música. Ela tá tocando em todos os lugares. Erro gostoso da Simone. Erro gostoso. Ah, eu sei essa. Dá o tome pra mim. É aqui? Mi, mi, mi. É agora, Cláudia. Mi, mi, mi. Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Preciso ser gostoso Essa música, a Simone fez, ela fez baseada em mim, né? Minha história com o meu personal. Ah, é? É que eu... Calma, deixa eu respirar. Desculpa, eu não consegui... Você tá fazendo... Você tá treinando? Você tá treinando? O que, amiga? Você tá fazendo personal? Você tá dando migué aqui agora? Tô. Tem muito tempo já. Comecei semana passada, fiz duas aulas já. Eu tô com a minha personal. Também um beijo de Geisa personal. Aí eu divulguei o trabalho dela, hein? Ué, a Geisa fez a Marcela já também, hein? A Marcelinha já treinou com o Geisa. Todo mundo já treinou com a Geisa, eu acho. Vamos lá. Esse eu sei, hein? Coração Cigano, Lua Santana, Luisa Sonza. Essa aí, eu vou... Essa é assim, ó. Coração Cigano, Cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando De novo. Coração Cigano Cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando 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 morando É, sabe o que o sertanejo tem um sentimento Que em trás dá vontade de bater a mão no peito E levantar a mão pra cima Dá vontade, né? Não dá? Eu sempre fico assim, vai! Tô sofrendo, meu! Você fala assim, você gosta de sertanejo? Não! Aí vejo a pessoa no estrel, a pessoa batendo no chão E batendo a cabeça Você pode até não estar sofrendo Mas você vai sofrer É, o sertanejo proporciona isso É isso E é isso que eu gosto É, o sertanejo proporciona isso